Senador Jorge Seyfi, como é que o senhor avalia a importância desses veículos que o Estado está entregando hoje para a Secretaria de Saúde? O mais importante na vida é a saúde. Infelizmente, a saúde do nosso Estado estava doente. Nós vemos isso pelas filas de pessoas esperando cirurgias, inclusive de alta complexidade. Quantas pessoas faleceram na fila e agora o governador Jorge Mello fez o compromisso com nós, catarinenses, de que a saúde seria prioritária. E hoje, com o trabalho da secretária Carmen Zanotto, que orgulha todo o nosso Brasil pelo brilhante trabalho que ela está fazendo, além de estar conseguindo zerar essas filas de pessoas que aguardavam muito tempo, ainda está conseguindo usar bem o recurso, investindo, por exemplo, em carros e ambulâncias, que vai ajudar a população no dia a dia para que o tempo de cura seja minimizado. De que forma que o senhor, como senador, tem trabalhado, pode vir ajudar ainda também, junto com a secretária, para que a saúde de Santa Catarina possa também ser beneficiada através de emendas e também ter condições de adquirir veículos, ambulâncias, melhorar a estrutura também dos hospitais? Eu tenho um compromisso com Santa Catarina e tenho um compromisso com o Jorge Mello. No primeiro ano da legislatura nós não temos direito às emendas, só haveria um no ano que vem. E, com certeza, em 2024, as nossas prioridades no Estado serão saúde e infraestrutura. Infraestrutura que foi o meu compromisso com os catarinenses. Muitos municípios precisam de ponte, muitos municípios precisam de asfalto, muitos municípios precisam de toda sorte de necessidade de infraestrutura. Mas, sem saúde, não fazemos nada. Não estudamos, não trabalhamos, não cuidamos da casa. Então, a saúde é prioritária. E como é que se faz saúde? Com recursos bem investidos. Então, o nosso compromisso, a partir do ano que vem, é destinar grande parte das nossas emendas para a saúde através da administração do Jorge Mello, especialmente da secretária Carmen Zanotto. Eu encerro, senador, tocando um ponto que o governador também citou, a questão das ambulâncias que não param, que sai um piloto entre o outro. Muitos municípios, a gente sabe que não tem duas ambulâncias, às vezes a única que tem está com problema. De que forma que isso, é claro, talvez isso não seja papel do senador, talvez os deputados possam auxiliar melhor e estejam mais próximos, né? Mas como é que o senhor avalia essa situação de muitos municípios hoje? Nós tivemos um caso, até a secretária foi informada, de uma gestante que não pôde ser transferida porque a única ambulância estava quebrada, hein? Alfredo Wagner. Olha, na verdade, é uma responsabilidade não só dos senadores, como dos deputados também. Temos que ajudar o nosso estado. Na verdade, a ambulância terapia tem que acabar. Como é que se acaba com a ambulância terapia? Construindo hospitais, fortalecendo os hospitais regionais, fortalecendo a saúde dos municípios. Então, lógico, vamos comprar mais ambulâncias porque muitas delas estão muito antigas e não têm mais condições e são poucas, mas precisamos, acima de tudo, trazer a saúde para ser cuidada regionalmente para que o catarinense não sofra, ter que se deslocar de um lugar para outro por falta de estrutura no seu município. Então, o nosso compromisso, mais uma vez, o estado de Santa Catarina com os catarinenses é investir pesado em infraestrutura e saúde, que é, acima de tudo, a questão mais importante das nossas vidas. Senador, obrigado. E sucesso aí, são mais sete anos ainda de mandato, né? Se Deus quiser, deixo um grande abraço para Florianópolis, para toda a região, um grande Florianópolis, que me deu uma expressiva votação. Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, tenho certeza que nós vamos honrar cada um desses votos trabalhando pelo nosso estado lá em Brasília. Obrigado.